Tivemos pelo menos três e gravíssimas ocorrências na rodovia Castelo Branco, e isso na nossa área de abrangência, na Castela em Araçariguama, aqui mais pra perto de Itatinga, Botucatu e em Porto Feliz. Bianca Didoni, direto de Sorocaba, com as informações. Esse grave acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira, ali na altura do quilômetro 99 da rodovia Castelo Branco, próximo à entrada de Porto Feliz. Três caminhões, Rodrigo, se envolveram nesse acidente. Segundo a Artesp, a dinâmica do acidente é o seguinte, um caminhão, ele bateu na traseira do outro, esse caminhão tombou, que a gente tem de informação que não estava nada sinalizado. Aí veio um terceiro veículo, um terceiro caminhão carregado de tijolos, ele bateu então nesse caminhão que já estava tombado. Isso aconteceu no sentido capital, e aí foi caótico toda a dinâmica para a retirada de todos esses caminhões, porque todos eles, Rodrigo, estavam carregados, estavam com cargas. Um deles com carga de legumes, o outro de frango e o outro de tijolos. Então, teve lentidão ali logo nas primeiras horas desta quarta-feira, duas pessoas vieram para cá, para o Hospital Regional de Sorocaba, com ferimentos graves, e uma terceira pessoa com ferimentos leves. Então, um grave acidente, a dinâmica desse acidente, então, seria que um caminhão bateu na traseira do outro, e um terceiro acabou se envolvendo aí, por conta que o caminhão estava tombado. A gente tem, então, a informação que toda essa carga foi retirada, por volta das sete horas da manhã, ainda havia lentidão, porque uma pista teve que ser interditada, funcionando apenas meia pista, mas a gente tem a informação que o trânsito agora está liberado, então, esses veículos já foram retirados da pista, da altura do quilômetro 99 da rodovia Castelo Branco. Mais um acidente aqui na nossa região, Rodrigo.